Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao curso NumPy Essencial para Desenvolvedores Python. O meu nome é Joanes Granatier, eu sou o fundador da plataforma IA Expert Academy, que é uma plataforma de assinatura no estilo Netflix, na qual você tem acesso a vários cursos na área de Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Visão Computacional, Aprendizagem de Máquina e todos os outros assuntos relacionados. O foco desse curso é mostrar como utilizar a biblioteca NumPy, que é uma das mais importantes no Python para computação numérica. O nome NumPy significa Numerical Python. Antes de eu mostrar o conteúdo que você vai aprender nesse curso, primeiramente eu vou passar um overview geral sobre essa ferramenta. Primeiramente, o que é o NumPy? É uma biblioteca fundamental para a computação científica em Python. Disponibiliza um objeto chamado Multidimensional Array, que é chamado de NDArray, que permite operações muito rápidas em arrays. Ela é a base para muitas outras bibliotecas, como, por exemplo, o Pandas e o Jupyter para exploração de dados, ferramentas científicas, como, por exemplo, o SciPy, é utilizada também em Machine Learning, Deep Learning, processamento de linguagem natural, visão computacional e visualização de dados. Por esse motivo, que é muito importante que você aprenda o básico de como utilizar essa biblioteca. Nós temos essa figura, que foi extraída da documentação do NumPy, com as principais características, como, por exemplo, arrays n-dimensionais poderosos, ferramentas para computação numérica, como, por exemplo, geradores de números aleatórios, rotinas de álgebra linear, transformadas de Fourier, dentre outros. Outro tópico é a interoperabilidade, pois suporta um grande número de plataformas de hardware e computação. Portanto, o NumPy é compatível com a maior parte do hardware que existe no mercado. Possui também um alto desempenho, pois o núcleo da biblioteca é feito em código otimizado na linguagem C. É fácil de utilizar, pois a sintaxe é bastante acessível para programadores de qualquer nível de experiência e formação. Outro item, o NumPy é de código aberto, ou seja, é mantido publicamente no GitHub por uma comunidade. Essas que são as principais vantagens da biblioteca NumPy. Agora sim, eu vou mostrar o conteúdo que será abordado nesse curso, que está dividido em várias partes. Primeiramente, vamos abordar um comparativo prático sobre o uso do NumPy ser comparado com as listas tradicionais no Python. Depois, temos uma sequência de tópicos, como, por exemplo, ndarray e atributos, arrays preenchidos, como fazer indexação de arrays, métodos e números aleatórios, funções de manipulação e indexação, funções universais, álgebra linear e estatística, e, por fim, como salvar e carregar arrays. Esses são os tópicos essenciais para que você domine essa biblioteca. Conforme você pode observar, todas as implementações serão feitas passo a passo no Google Collab online, ou seja, não é necessário você se preocupar com as instalações das ferramentas na sua própria máquina. Caso você não queira acompanhar o curso no Google Collab, você também pode executar os códigos na sua própria máquina, pois a única ferramenta que nós vamos utilizar será a biblioteca NumPy, ou seja, não é necessário grande esforço para a configuração do ambiente. Nós podemos observar todos os tópicos que serão implementados passo a passo. Temos a seção de N, D, Array e Atributos. Note que existem vários códigos que serão implementados e vamos discutir as principais características da biblioteca. Na sequência, temos o tópico sobre os arrays preenchidos. Vamos abordar passo a passo cada uma dessas funções. A outra seção sobre Indexing e Slicing, sobre métodos, métodos de conversão, métodos de manipulação de shape, métodos de seleção e manipulação de itens, métodos para cálculos, geração de números aleatórios. Vamos também trabalhar, inclusive, com algumas distribuições estatísticas, funções de manipulação, como, por exemplo, para agrupar e dividir arrays, adicionar eixos, rearranjar elementos e assim por diante. Na sequência, temos o módulo sobre as funções de indexação, funções universais, cálculos de álgebra linear, cálculos de estatística. Vamos também abordar alguns detalhes sobre constantes e, por fim, como salvar e carregar os arrays em disco. Conforme você pode ter notado, a lista de tópicos é bem extensa, pois nós vamos discutir as principais funções dessa biblioteca. Para praticar o conteúdo que nós vamos implementar juntos passo a passo, ao final de cada sessão, existem exercícios juntamente com a solução em vídeo. Ou seja, depois que você faz o exercício, você pode assistir o vídeo com a solução para comparar a sua implementação com a nossa. Com relação aos pré-requisitos, é importante que você conheça o básico de lógica de programação e também o básico da programação básica em Python. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esse curso. Esperamos que esse conteúdo seja útil para a sua carreira. Na próxima aula, vamos dar início às implementações. Obrigado e até lá!